E aí pessoal, beleza? Com vocês, muito obrigado por chegar aqui para mais uma vez a gente jogar o Football Manager 2020 no canal com esse moleque aí que tá aparecendo na tela aí, que sou exatamente eu mesmo, né? Aqui no Football Manager dá pra fazer tipo o modelo da sua cara, é a partir de uma foto sua, mano. Não ficou muito parecido, na real ficou bem pouco parecido, mas a gente vai carregar a carreira com o Atalanta. Na outra vez a gente começou a carreira com o Atalanta, beleza? Não conhecia o elenco, não conhecia nada, a gente foi meio que tipo vendo o que dava pra fazer, né? Não fizemos muita coisa, além de tipo ficar seguindo o conselho do auxiliar técnico, sacou? Só que dessa vez eu vim um pouco mais preparado, não muito, mas um pouco mais preparado, beleza? Então eu queria mostrar algumas coisas pra vocês, principalmente pra quem, já saudando todo mundo aí que tá chegando, beleza? Mas principalmente pra quem não acompanhou a primeira vez, a gente tá com o Atalanta, a gente começou na metade da temporada, sacou? E a gente pegou o time da Atalanta aqui em 14º, se não me engano, na Série A italiana, e a gente tá com eles agora em 8º, né? O meu objetivo é chegar na Champions, vai dar? Não sei, difícil, mas o nosso plantel aqui, o nosso elenco é decente, beleza? Aliás, uma coisa que eu tava percebendo, tu tá ligado que tipo o Chelsea, ele é um time que ele compra uma pá de moleque jovem, um monte de jovenzinho, e empresta pra um monte de clubes, tá ligado? O Chelsea tem tipo dezenas de jogadores emprestados, mano, eu não sabia, mas a Atalanta também é assim, eu vim aqui no centro de desenvolvimento, botei aqui empréstimos, E tem uma lista infinita, maluco, de jogadores emprestados, tipo, da Atalanta pra outros times, sacou? Muitos aqui, muitos, e cara, tipo, deve ter uns 60 jogadores emprestados, mano, muito louco, então a Atalanta fica comprando os camarada com potencial, empresta pra outros times, depois os caras voltam, se tiverem bons eles jogam ou são vendidos, sacou? É mais ou menos assim que funciona, e isso me deu aí um pouco mais de liberdade pra talvez, se a gente precisar vender algum jogador, velho, a gente pega um cara da base, manjou? Inclusive já tem uns caras vendidos, que não fui eu que vendi, quando eu comecei o save já tava assim, ó, e que na próxima janela de transferências vão render dinheiro, então tem esse Berisha já saindo, o Ibanez, Gianluca Mancini e mais uns camaradas saindo de graça, Cornelius e o Barrow, tipo, 48 milhões em transferências, velho, que na próxima janela entra porque esses caras já, tipo, já tem negociações feitas, tá ligado? A gente tem basicamente jogadores bons pra todos os lugares da equipe, exceto pra volância, pra volância, ou tem que adaptar um cara, mas eu adapto esse cara, eu tiro ele do meio campo e deixo o meio campo zoado, sacou? Então seria bom trazer um volante, e eu já tenho um cara que meio que pode tá chegando a qualquer momento, tranquilo? Mas antes aí, tem um jogo agora, tá ligado? É contra a Sampdoria que tá em quarto lugar, o jogo é em casa, eu vou tentar fazer isso já direto agora, pra começar de cara, tá ligado? E não é nem campeonato italiano, é Copa da Itália, né? Então perdeu, tá fora, velho. Então vamos aqui, ó, se liga só, eu vou com o time titular, tá ligado? Tá todo mundo razoavelmente de boa pra jogar, né? Menos o Caldara, nosso lagueirão que tá bem cansado, velho. E o Traurezinho, que é um camarada de 17 anos, que a gente botou na ponta direita, e tipo, um cara do nada, assim, veio da base, começou a jogar bem pra caraca, virou titular imediatamente aqui, beleza? Então o time titular vai ser o Golini, Gozens, Palomino, Rafael Toloi, Castanhe, aí aqui eu tô improvisando o Derrum, de volante, tranquilo, Freuler, Malinovski e Litite lá na ponta, mas eu tenho que mudar aqui a instrução dele, velho. Eu acho que é avançado, na real ele não joga bem na ponta, mas eu vou botar ele lá improvisado. O Gomes na outra ponta e o Zapata no ataque. Deixa eu ver, dá pra falar entusiasmado pra galera continuar? Porque a gente ganhou dois jogos consecutivos, já sacou? Ó, espero que vocês mantenham a série de resultados e vençam esse jogo. Ninguém ficou empolgado, né? Todo mundo sentiu a pressão, lamentável. E vamos que vamos, tá ligado? Queria agradecer aí, estamos com quase 700 pessoas assistindo, impressionante, né, cara? Uma live de futebol manager aqui no Bitocracia. Já começa aí pedindo pra você se inscrever no canal Bitocracia, se você não for inscrito, que a gente tem feito mais conteúdo aqui, beleza? E além disso, é muito importante, se você segue o meu canal principal, que é o Bitfoot, tá escrito aqui também, caso aconteça alguma coisa no Bitfoot. Olha, o Gabiadinho subiu, já tá 1x0. Com oito minutos, lamentável, amigo. Enquanto a Samp vai chegando aí. A gente vê, eu assumi a Atalanta, a gente empatou o primeiro jogo, depois foram duas vitórias, manjou? E eu tava olhando ali também, tipo, tem uma parte de satisfação da diretoria, com o meu trabalho, por enquanto. Tudo nas nuvens, manjou? O goleiro, velho. Muda de um jogo pro outro e continua tendo o goleiro mão de alface. Não, não, não é mão de alface, é mão de azeite, cara. Mão de azeite. Que a bola, tipo, bate nos braços e entra. Olha só, velho. De muito longe. O mãozinha de azeite ali não conseguiu tirar. Pênalti. Penalidade máxima, mano. O árbitro vai olhar o VAR, né? Eu acho muito bizarro isso, o cara vai lá olhar o VAR, tá ligado? Olha só, demora um tempão, velho. Não foi nada. Foi! Quem bate isso aí, velho? É o Malinowski? Não vai perder, hein, moleque. Esse cara tem uns atributos bons de falta, eu acho. Não, é o Litite. Partiu, Litite. Na trave. Vai, meu filho, ficou parado, velho. Vai chegando o De Paoli por ali. Filho do Sampaoli. Tipo assim, por que eu não fiz nenhuma alteração, tá ligado? Porque o time tava jogando bem, velho. A gente tinha cinco vezes mais chutes pro gol que a Sampdoria. E tá 3x0 pra eles, irmão. Doze chutes nossos. Doze. Zero gols. Três chutes da Sampdoria. Quantos gols? Três. Bom, o que a gente vai fazer aqui, né? A zaga tá uma peneira. Eu vou ter que... Só pra não levar aquela goleada histórica, cara. O time pode até ficar no ataque, mas tipo, sem posse de bola dá uma recuadinha. Só um pouquinho, né, meu irmão? Só um pouquinho. O goleirão lá tem que acordar. Eu vou chegar aqui na palestra e falar. Goleirão. Tu, pelo amor de Deus, né? Vamos ver se começa a jogar futebol, rapá. Nas táticas aqui tem uns camaradas brincando em campo, né? O Litite entrou na ponta. Ela tá brincando, velho. Não jogou bolhufas. Eu vou meter aquele jovem traurezinho lá que vinha jogando muita bola, né? Eu não deveria ter tirado o traurezinho, não. Cara, eu vou assim, então. Vamos ver no que vai dar. Cara, até agora eles só chutaram as três vezes que eles fizeram três gols, velho. Nada mais, tá ligado? É lamentável isso, cara. Tamo sendo FM-izado, tá ligado? Isso é um verbo, cara. Quando o FM aponta umas dessas pra cima de ti. Cara, esse jogo foi uma injustiça sem precedentes na história da humanidade, velho. Nunca antes aconteceu uma injustiça tão grande. 21 chutes a gol a gente deu, velho. Mano, em teoria tem um volante chegando aí, né? Vamos ver se ele vai querer vir, velho. Eu negociei com ele antes de começar a live, tá ligado? Eu tava fazendo algumas paradas aqui, tentando entender melhor o time. Outra coisa que eu fiz, eu fui ver que a minha equipe de olheiros tava todo mundo sem fazer nada, velho. Tu acredita? Eu vim aqui em tarefas, tá ligado? Tava todo mundo sem tarefa nenhuma. Todos os olheiros gostando do saco, velho. Aí eu mandei os caras fazerem umas paradas, tá ligado? Procurar jovens promessas na Itália, no Brasil. Da hora. Tá, o cara tá sugerindo alterações pro próximo jogo. Ele quer que eu bote o Passalite pra jogar. Esse maluco aqui, ele é bom, só que ele é indolente. Tipo assim, ele é aqueles camaradas que não gostam de se esforçar, manja? Próximo jogo é da Série A italiana contra a Udinese. Eles tão mal, né? Eles tão como? Eles tão 12º, a gente tá em 8º. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 8 milhões pra contratar. Galera falando do curé do Watford. Realmente seria uma ótima contratação. Ele vale 31 milhões, né? Falaram aí do Barella. Barella, só pra vocês terem uma ideia. Vale 54 milhões. Sem condições, né, irmão? A gente tem que contratar um cara que, tipo, seja com potencial, mas ainda bem desconhecido. Mande assim? Ah, esse Kataldi, cara, ele é bom e o contrato dele tá acabando, né? Dá pra tentar pegar o cara de graça, véi. Ele vale 3 milhões. Eu acho que vale a pena pegar esse camarada de graça, véi. Pra esse jogo eu vou tentar, então, usar aquele volante que não é tão ruim lá quanto parece, não. Que é esse Tamezi, beleza? Vou botar ele no lugar do Malinowski. Tamezi joga na volância. Derrum vai pra frente. Esse Tamezi é médio defensivo, ou seja, só defende, tranquilo. Na lateral direita, os caras tão falando pra eu botar o Heitboer no lugar do Castanhe. Botei. Defesa lateral, atacar. E o Traorezinho volta na ponta direita, que o Elite não jogou nada, véi. Tranquilo, eu vou enviar a equipe aqui. Por enquanto não aconteceu o Bulhufas, mas a gente chutou 5 pro gol, 6 pro gol, por enquanto nada. Agradecer o Vasco Silva, que mandou um superchat. Valeu, meu parceiro. Muito obrigado. Tu mora no Reino Unido, mano? Acho que sim, né? Mandou em Libra. Uh, rapá! Meu Deus, cara! Qualquer coisa que chutam pro gol, entra aqui, véi. Chutamos 12 pro gol, né, véi? Não aparece nem nos melhores momentos, tá ligado? A gente tá fazendo o quê? Chutando do meio campo, véi? Botar o Passalite. O cansado, o indolente do Passalite. Olha o Gomes passou ali. Driblou 1, driblou 2. Bota no Gozens. Vai dar prazer pra torcida do Atalanta. Botou Passalite! Caraca, véi! Passalite, o indolente, o preguiçoso, guardou de cabeça bonito, cara. É um empatezinho, pelo menos, né? A gente empatou com um time que a imprensa ia dizer que era favorito. A gente chutou 21 vezes pro gol. 21 vezes pro gol. E os caras, 9. A gente jogou muito melhor, tá ligado? Então tranquilo. Passalite fez o gol. Ilitite lesionado. Já tava mal, né? Já tava mal. Agora ficou lesionado. Parabéns. Zaraco do Hassin. Esse tá interessado por vinta e talvez teria um custo bom, cara. Só que ele é médio ofensivo, né? Eu precisava de um médio volante. Mas seria uma boa contratação. Tô quase pensando em contratar o Zaraco já, véi. 8,5 é o mínimo que eles aceitam, véi. 8,5 é o mínimo. Ficaram indignados. Não dá. Vamos pegar o Cagliari. Vamos pegar o Cagliari de jeito aqui, tá ligado? O time que vai a campo já é o melhor, né? Já é aquele que o cara recomendou lá. Com o Freuler na volância e não com aquele Tamezi. O time deles vem a campo com quem? Aquele João Pedro Brasileiro na Engolã no meio campo. O Clavan ex-Liverpool. Pelegrini ex-Roma. É Simeone, que é filho do Simeone. Vamos aí. Vitóriazinho pra cima do Cagliari aqui. Vai ser top. O time tá jogando bem, mas passando bola sem chegar muito no ataque, né? O Cagliari na retranca total. Veio uma invertida de bola maravilhosa. O Gosens cruza muito bem. Botou Zapata no Travessão Cacilda, velho. Mano, 1x0 virou goleada já, meu irmão. Vamos aí. Olha a bola. Vamos caramba. O Passalite, cara. O Passalite. O preguiçoso Passalite, cara. Preguiçoso Passalite fez um gol de novo, velho. Tá salvando o time. Victor Cantilho. Pô, mano, vocês estão falando uns nomes que acham que não tem condições de jogar na Atalanta. Boa, Zapata. 2x0 pra matar o jogo já, irmão. Zapata vai ser o craque do jogo porque ele deu uma assistência. E agora vai ter o gol dele. Beleza, ganhamos então, galera. 2x0 pra ser o do Cagliari. Dois gols consecutivos. Subimos na tabela? Não. Estacionados em oitavo. Mas a gente não tá tão longe da Champions, mano. São sete pontos. Sendo que a quarta colocada é a Sampdoria, que pode cair aí, né? Gozens informa. Esse Gozens aqui já tem quantas assistências na temporada? 5, velho. Muito bom, muito bom. Próximo jogo contra o Napoli fora. Ih, rapá. Complicado. A gente vai com o time que tava jogando, que venceu a última partida. Ó, os caras vêm aí com quem? Bem, Mertens, Politano, Calerron, Alain, Zielinski, Fabián, Colibali, Manolas, Malkuic, Goulin e Mere. Mano, se eu fizer um gol, eu vou meter a retranca do século aqui, cara. Na boa. Olha o Gozens no cruzamento. Mandou Traorezinho na ponta. Mano, a gente jogou melhor que o Napoli, né? Vocês tão me deixando confiante assim, velho. Cara, eu vou botar o time mais pra frente como tava antes, tá ligado? Porque a gente tá jogando melhor que o Napoli, cara. Me deixou confiante isso aí. Ó, tamo chegando. O Gozens é o mestre dos cruzamentos. Cruzou bonito! Cara, a gente tá jogando melhor que o Napoli fora de casa, mano. Isso é muito encorajador, tá ligado? Provavelmente significa que vai acabar 1x0 pro Napoli, né? Mas... Olha o cruzamento, sobrou! Ah, meu Deus, o cara no meio da área livre, velho. Traorezinho não tá jogando nada, cara. Mas não tem ninguém pra colocar no lugar dele. Vou ter que fazer sabe o quê, velho? Vou meter o Malinowski e fazer aquela loucura de jogar pelo meio mesmo. Botar o Malinowski aqui de meia. Mede o ofensivo atacar. Foi gol do Napoli, eu não vi, velho. Tava mexendo no time. Olha essa porcaria. Gol do Lorente. Tomei gol do Lorente. Esse goleirão, cara! Goleirão mão de... Goleirão mão de madeira, irmão. Olha o Malinowski na ponta. Cruzamento Zapata! Caraca, velho! Por que vocês tem que deixar pra fazer gol só no último momento do jogo, irmão? Falta 9 minutos agora. Vocês vão conseguir ganhar a partida? Não vão. Não vão. Eu sei que não vão. Alguém que joga FM me diz. O que que tu faz quando o time joga bem? Cria chance e nunca faz os gols, cara. 16 chutes pro gol contra 9 do Napoli. A gente também teve mais posse de bola. Resultado 1x1. Esse Sportielo quer ser titular. Vou falar com ele, mano. Eu vou dar chance pra esse cara. Porque o nosso goleiro atual é o maior mão de azeite. Ó, Puidinho está vindo pra Atalanta? Fica a dúvida. Puidinho assinou pela Atalanta, galera. Puidinho é da Atalanta, ó. Pega essa, pega essa. Não, mas agora falando sério. Eu não preciso dele, mas... Pelo menos eu posso agora recuar o Freuler pra volância e deixar o Puidinho jogar ali na frente. Porque ele tem ótimo passe, primeiro toque, técnica, visão de jogo. Ele vai ser bom pra gente, tá ligado? Tô perguntando se a gente continua interessado no Zaraco, velho. Eu já tinha desencanado, né? Vamos tentar fazer aquela proposta aqui. Maluca de final de janela, de transferências. Ele quer ser jogador importante logo de cara. Vai ser, te garanto. Mentira, não garanto, mas vamos fingir que sim. Fechei com o Zaraco, velho. Que também não é o que eu preciso, porque ele não é volante. Mas, agora depende se a diretoria vai bloquear. Porque a diretoria tem um orçamento, tem uma verba. Eu tô querendo gastar mais do que eles me deixam gastar, tá ligado? Eu não sei se eles vão deixar, velho. Transferência de Zaraco cancelada. A Atalanta não tem dinheiro. Que bom, hein? Janela de transferências fechou. E o nosso elenco ficou assim, né? Então, o que eu tô planejando fazer? Eu vou efetivar o Freuler como volante aqui, né? Vai ter que ser. E no meio aqui, a princípio, eu vou botar o Puidinho pra jogar, tá ligado? Mais do que o Passalite. Então, vamos lá. Jogar contra a líder Roma agora. Como é que a gente vai entrar pra jogar contra o líder do campeonato, velho? Primeiro, a gente tem que botar aquele zagueiro Palomino. O Toloi tá suspenso. Fora isso. É só, mano. Então, a Roma vem aí. Codiceco, Mictarinha, Pastore, Pelegrini, Cristante, Kolarov, Smalem, Mancini, Spinazzola, Zaniolo e Paulo Lopes. O Mancini é nosso, velho. Esse zagueiro aqui, ó. Tá emprestado lá na Roma. Só que não dá pra chamar o cara de volta, sacou? Olha o Gozens no cruzamento. Tirou o Smalem. Sorrindo, ele tirou sorrindo. Com um sorrisão no rosto. Freuler vira o jogo no Castanhe. Botar na cabeça do Zapata. Subiu por ali. Tirou a zaga. Voltou. Derrum! Traurezinho machucado, velho. Vai ter que entrar o Willi Tite. Que tá uma porcaria fisicamente, né? Mas vai ter que ser. E o Freuler lesionado também. Dois lesionados no primeiro tempo já, velho. Vai ter que entrar quem no meio campo? Quem? Eu pergunto pra vocês. Quem é que vai entrar ali? Quem? 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 Puidinho da galera, velho. Doze chutes da Roma contra quatro da Atalanta. Quando era a gente que tava dominando assim, metendo um monte de chute, a gente perdeu os jogos, velho. Então quem sabe hoje não é a vez da Roma perder o jogo aqui no contra-ataque, tá ligado? Ó, vem a Roma. Faltam oito minutos. Segura esse resultado, mano. Mano, um a zero. Até que a gente segurou legal, né? Mas foi um baile, foi um baile. A exibição foi uma desilusão. A Atalanta perde depois de seis jogos de infelicibilidade. Mas perdemos pro líder pelo menos, né? Pelo menos. Continuou em oitavo. Não importa o que acontece no mundo, a gente continua em oitavo, velho. A Atalanta escreve jogadores para as próximas fases da Liga Europa. Seleção automática aí, né? Beleza. Confirmar. Tranquilo. Eu botei automático e não escreveu o Puidinho e o Muriel. Não acredito, velho. Não, deve ter um jeito de eu mudar isso aqui ainda, né? Eu não acredito, mano. Eu botei pra fazer bagulho automático e eles não botaram o Puid, velho. Nem o Muriel. O Puidinho não vai jogar a Liga Europa. Nem o Muriel. Próximo jogo é contra o Genoa. Aí o auxiliar técnico tá dando a recomendação dele aqui de qual time que eu deveria botar em campo. Vamos lá. Tentar recuperar a equipe contra o Genoa. O Genoa perdeu os últimos cinco jogos, velho. Se eu não ganhar aqui, lamentavelmente vai ser, né? Quem tá inteiro vai pro jogo do jeito que tá, velho. Então vai ser isso. Golini, Gozens, Caldara, Tolói, Castanho. Freuler, Derrum, Passalit, Gomes e Traureza a pata. Tem muita gente pedindo pra eu botar três caras em linha no meio campo. É isso que eu vou fazer, então. Pra essa partida, beleza? Derrum, médio recuperador de bolas. Beleza. Freuler, área a área. E aí o Passalit vai entrar jogando como o médio centro atacar. Jogar igual uma máquina aqui, cara. Destruir esse time do Genoa, velho. Olha o Traurezinho. Chegou na área. Entrou, bateu de longe. Quase, hein, meu irmão? Bit, por que você não joga Ultimate Team? Cara, Ultimate Team é um cassino desgraçado. Ô, golaço, velho. Zapata, hein? Bit, você vai voltar a fazer footdraft. Pô, não tem a mente... Cara, esse é o problema do nosso time, irmão. Pra fazer um gol, tem que chutar 15 vezes. Pra tomar um gol, é só um chute e entra, tá ligado? Vamos lá, Pudinho. Dá o sangue, hein, irmão. Dá o sangue. Construtor de jogo avançado. É isso aí. Pudinho já, com a sua classe, já vira o jogo perfeitamente. Gomes meteu na frente. O cara parou. Bota no Zapata, meu filho. Cruza na cabeça dele. Golzense, cruzou. Pro Zapata. Faz o segundo gol aí pra poder retrancar a equipe, cara. Pudinho. Por ali. Virou no Golzense. Ele cruza bem. Botou no Zapata agora. Vai, cara. Mais uma chancezinha, ó. Vamos lá. O time todo no ataque. Tá no full ataque, tá? Pra quem não tá ligado, isso aqui é o equivalente ao full ataque do FIFA, velho. Meu Deus, que golaço, cara. Que golaço. Agora para tudo. Deixa ele meter a retranca. O Golzense pode sair, né? Não jogou muito bem. Vai entrar o... Como é que era o nome daquele camarada lá que jogava lá também, velho? Pô, esqueci, mano. Vai entrar esse Xiborra. Xiborra no lugar do Golzense. Não se borra, hein, mano. Não se borra de medo. Mas obrigado, mano. Eu fico feliz que você apoia o canal. Eu gosto do canal. Olha o Zapatao pra fazer o terceiro. Boa, cara. Impedido. Ganhamos. Finalmente, irmão. Como é que a gente tá no campeonato italiano agora? Adivinha em que posição? Em oitavo lugar. O Milan tem 43 pontos. A gente tem 35. Não é uma distância tão grande. E eu quero o quarto lugar do Milan, velho. Então eu acho que eu vou pra cima na moral. Atalanta e Milan. Eu já tinha escolhido o time. Tem gente que quer o puidinho de titular. Eu vou botar, velho. Vou botar porque o Passalete aqui é vagalume pra caraca, velho. Time do Milan. Donnarumma. Theo Hernandes. Romagnoli. Kiaé. Conte. Castilhier. Robona Aventura. Benazer. Tchalianoglu. Rafael Leão. E Ibrahimovic. Façam suas apostas. Vai dar ruim ou vai dar bom? Eu acho que vai dar bom, velho. Eu falei, acho que vai dar bom. Deu cinco minutos de jogo, velho. O Gosens, que é o nosso fio lateral esquerdo top, se contundiu. Vou botar o Rateboer. Aí trocar ele com o Castanho, beleza? Rateboer na direita. Defesa lateral. Atacar. E na esquerda o Castanho vai virar ala automático. Começamos bem. Aí o primeiro grande momento é do Milan. E eles fazem um gol no primeiro chute. É assim, cara. É assim. Cadê o Toloi colado nele? Ainda bem que ele não seguiu minhas dicas. Porque senão ele ia deixar um buraco no meio da zaga. Eu acho que ele cola no Ibra só quando o Ibra tá dentro da área, né? Olha o Ibra. Toloi, acorda, velho. Acordou. E o Rafael Leão fez um rebote, velho. Mano, eu queria saber quem é que tá desde o começo da live, velho. Tem alguém que aguenta... Olha o Toloi, cara. Olha o Toloi, cara. O Toloi, cara. Eu falei pra ele colar no Ibra, mano. A única coisa que eu falei pra ele é colar no Ibra, cara. Sai fora, Toloi. Caraca. Zapata, cara. Zapata cabeceou embaixo da linha pra fora, velho. Olha o bolão do Pudinho. Vamos. Olha o lançamento do Caldara. Vamos, Zapata. Agora tu faz, Zapata. Agora tu faz, Zapata. Puxa que partiu, Zapata. Sai do meu time, cara. Três gols na cara e o cara me perde, mano. Pô. Vou ter que botar o Muriel. Só que o Muriel tá indignado. Ele tá mal, tá ligado? Eu não posso, cara. Não posso mudar mais ninguém. Pô, a gente tá bem. A gente melhorou muito no segundo tempo, irmão. Vamos fazer um golzinho aí. Pega essa, cara. Três a um. Vamos pra frente. Vamos que vamos. Mano, olha como a gente virou o jogo, velho. 55% de posse de bola pra gente. 17 chutes a gol pra gente. 11 do Milan. Só que os cara tem Imbroimović lá na frente, velho. A gente tem o Zapata, cara. O Zapata não faz gol, velho. Então é isso, galera. Vou encerrar por aqui, tá ligado? Tamo junto. Grande abraço. Falou! Tchau!